os memes antes eles eram menos espalhafatosos sabe qual que eu gosto eu gosto é porque hoje dia as pessoas querem tentar virar meme eu acho que as pessoas fazem por querer não é mais espontâneo a indústria dos memes agora virou uma indústria de meme mesmo tem um documentário disso na netflix já viu porra bom pra caralho lá onde tem o teu especial coincidentemente não é mas tem também o meme do cara da que perdeu o toba no truco que tá no youtube onde é muito melhor tem um do tem um do do maluco que é o do karatê só faixa preta lembra desse que é faixa preta que ele tá com a mão para trás ele foi acabou de ser preso é meliante é preso após ficar fazendo baderna no bairro só batia um monte desse mas esse era o melhor que tinha que ler ele tava com a fazer se luta cara eu sou faixa preta para fazer faixa preta nada ele fala se eu quiser sair daqui o sal se eu quiser sair o sal e ele tá com a mão para trás cara é muito engraçado aí ele fala se eu quiser sair o sal o câmera dá uma distanciada para tu sai então aí vai com a mão aqui para trás e ele quando ele cai ele fica parecendo uma tartaruga com o casco para cima aí fala meu senhor me ajuda ele falou e a faixa preta você vai assumiu cara é como engraçado esses membros da noite tinha um monte tinha um monte achei que ia botar pode 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 nossa esse é muito engraçado esse daqui não deve derrubar não isso aí já virou a cultura popular aí ó já é boa cara já é boa isso é cringe que que foi é esse que foi o negócio de seu querendo meter vaga aí para para o fora como é que é a história senhor e porque que só foi preso então eu falei uma palavra errada sim senhor que palavra foi essa a palavra que eu falei errado eu falei assim ó minha filha me respeite minha filha já falava não errada não disparar jamais eu queria um treinado com você né porque você é filho meu irmão o que eu quero que viagem não não senhor não é impedido de nada falou que ia matar ninguém não faixa preta de tudo eu estou bem chorando agora vai sair o li já apareceu Essa é foda Olha, carinha de Goku Carinha de Goku O Jean, bota aí Inchuru Escreve assim Inchuru Olha, bebaço, bebaço Com X, vai Ele não consegue levantar Tá digitando nada Não, tô digitando aqui Porque sempre tá vendo Não, tá Se eu quiser sair o sol E o doido é ter a Band, né Uma matéria e algum telejornal passando Isso é maravilhoso Já viu esse aí? Não O meu cabelo é to night Eu não lembro Isso é maneiro É sempre um snóia Não dá pra entender porra nenhuma Você tá falando lá que é dono E dono não é Vai lá e vê O dono da área é o São Francisco Se eu tiver mentira Ele vai entrar lá no lote dele Lá com o barraco Lá com as minhas latas Putz Nem as latas eu não tenho É barraco Eu altas Eu altas Graças a Deus Por que você entrou no terreno das pessoas lá, por quê? Porque eu entrei com a ideia pra pessoa que precisa Porque a pessoa que tá entrando lá não tá nem morando Agora fica falando que tá morando ou não tá morando Eu fui preso outras vezes? Altas vezes Por quê? Por causa dos outros Eu vou falar em 52 Olha o somzinho aí Olha o pânico Doido, doido, mano Cara, usa Acho que já deu, né? Não Agora se eu conheço, eu confesso Não é bom, droga Que droga que você usa? Que droga que você usa? Eu vou usar a pasta base Mais fermento do que droga Porque droga não Não é tão danista Tô aí não Tô aí não O cara dá a esporra ainda É, dá a esporra ainda Pô, mas nessa época aí tinha uma porrada de cara Tinha muito Tinha um programa que era disso daí Maravilha É, não, acho que isso é todo um segmento de programa E esses meio doidos É que a gente acha engraçado Esses telejornais maravilhosos É Não vão transitar as matérias O repórter gastando pra dar o... Pô, isso aí é tudo lá pro Norte e Nordeste, né? É, é jornal local, cidade pequena, né? Maravilhoso Sim Os caras tem que, porra, fazer matéria Hoje, pô, eu lembro que eu via Eu via semanalmente, cara Um programa gringo Que era o Equal Street do Ray William Johnson Que era um review dos memes da semana, tá ligado? E era só uns bagulhos muito random Não era essas paradas que tem... Assim, tô dando uma de boomer aqui, né? É, não era essas paradas Caralho De cringe, né? Tá dando uma de cringe Meio cringe isso Não, hoje a molecada ia achar cringe Com certeza Mas, porra, tinha o meme da raposa Com a língua presa Congelada no vidro Tinha essas paradas aí Mas é engraçado O top 5 do CQC era meio... O top 5 era meio muito É verdade Era os memes da semana Pô, e era um dos quadros Mais engraçados que tinham Era bom demais Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que ia ser a parte De maior audiência Mas você sabe que O Instagram Nada mais é que isso aí Hoje em dia Você segue essas páginas de meme Esses... Esse Instagram de meme Cara, os stories E o caralho É isso aí É o top 5 É o que viralizava Que tá no acesso ali Eu sigo só esses bagulhos Eu acho muito engraçado, mano Gente, eu gosto de doido, doido Assim, ó Eu gosto de ver uns caras Se fudendo Como assim? Porra, eu tô se machucando Caindo Eu vi uma mina Assim, tinha um... Caralho, essa foi uma Catástrofe, tá ligado? Acho que tinha uma vela Assim, em cima da mesa E era uma mesinha de centro E a mina foi plantar uma bananeira Aí ela plantou uma bananeira na porta Aí alguém abriu a porta Aí a mina caiu Com o pé em cima da mesinha de centro Voou a vela Atacou fogo na... Meu Deus do céu Como é que explica isso? Tinha muito se expulso nesses vídeos Como é que você fala pra Porto Seguro isso? Calma, deixa eu explicar o que aconteceu Não é nada disso que você tá pensando Ainda bem que tem um vídeo, né? Nessa porra Caralho Único jeito A vídeo que acertaram também era um pouco A vídeo que acertaram era pra casa Porra, a vídeo que acertaram Os seres humanos adoram ver outros seres humanos se fuder Tem um canal Mas é porque eu acho que existe um limite Por exemplo, o do bagulho do Jackass Eu não gostava tanto Porque eu vi que os caras machucavam a real É Eu gosto desse que os caras Dá aquela... Ah, eu gostava do Jackass Que sai com a costela assim, ó Que é Ai, tá bem, tô bem, tô bem, tô bem E a pessoa sai verga a dona, assim Não, tô bem, porra Tô bem, tô bem O Homem-Aranha que foi dar o mortal pra trás E caiu de cá Eu vi um do Homem-Aranha na piscina Tu já viu o Partoba? Eu vi esse O cara fica desesperado O cara fica desesperado O Homem-Aranha é piscina isso no dia É, o cara tá vestido de Homem-Aranha E dá um puta mergulho Tipo, achando que é um bonzão Se achando, né Homem-Aranha virou o Aquamé Aí ele pula, mergulha na água Aí quando ele... Aí ele entra na água Mergulha E ele percebeu Ele não consegue respirar quando ele sai da água Porque o idiota tá de máscara A máscara E aquelas máscaras que colam E ele não é tipo o Homem-Aranha mesmo Que faz aqui Beija Mary Jane Não É do corpo inteiro Então ele começa a ficar desesperado E tem a Liga da Justiça toda Vem pra salvar ele Os Vingadores O Aquaman falando Vai, senão é um bonzão Na reunião na Liga da Justiça Lembra aquele dia? Os caras passando o vídeo na reunião O Homem-Aranha Não, é desesperado Ele não acha que vai morrer, tadinho Vai morrer, vai morrer Cara, mas assim Esse lance de nego se fuder Ah bom, agora o YouTube não gosta mais desse conteúdo Sério? Não pode Mas se for um podcast disso Eu acho que o YouTube começa a se entregar Só vai se fazer durante o podcast Não é nem questão de entregar, mano É lance de eles Acaba com o canal mesmo É mesmo, restringir Ou partoba era muito isso daí Então, parou Partoba foi disso Sabe o que eu gostava das pessoas As inteligentemente burras lá Que eles fazem Nossa, era muito engraçado As pessoas mais inteligentemente burras Era isso Que eram umas pessoas que Tem o acidente Que a pessoa cai É engraçado Porque a vídeo cacetada É um acidente E aí você tem Os idiota Que olha dois canos e fala E se eu pulasse de um cano pro outro? Isso é muito bom Isso é legal demais Aí você fala Ah, isso aí merece Ele merece Eu já vi um brasileiro Numa dessa Que ele caiu Bateu com o cu No bagulho Ai meu cu O cara rodou o mundo Com o bordão Ai meu cu Mano, mas eu acho estranho Você não é o cara do Ai meu cu? Ele passando na rua Você não é o maluco do Ai meu cu? Manda um áudio pra minha tia Ai meu cu, Silvana Caralho Esse cara Deve odiar a vida dele Mas eu acho Mas eu gostava muito Que o Da vídeo cacetada Do Faustão Eu adorava os comentários Eu gostava do Faustão Fazendo os comentários Você tá no sofá agora É, eu achava maravilhoso Eu acho que Agregava muito Pro bagulho da Mas a vídeo cacetada Era um momento no programa Ou ele ia soltando Não, era um momento Era um final Era o auge do programa Deixar a chave de ouro Acabou o programa Ele ficava comentando pra cacete Porra, tudo mais fita O Ed Gama fez isso agora É, o Ed Gama No dia que Antes do Faustão sair O dia que o Thiago Leifert Foi cobrir ele O Ed Gama Foi como Caracterizado de Faustão Pra comentar os vídeos cacetados Pra não ficar tipo um domingo Depois de tantos anos Sem a voz do Faustão E ele comentando O louco, bicho Essa Tá em casa A sogrona Que ele ficava falando Comeu aquela macarrona Nossa, mas se ele Se ele mete o Silvio Santos Ao invés do Faustão Ia viralizar muito mais Aí quebrava a porta Nossa, ele se demitiu Ele teve uma baita oportunidade É igual É maneiro Quando você perderia o emprego O Gugu Valia a pena Valia a pena Fazer o Gugu Nesse momento Do nada Os caras esperando o Faustão O Ed Gama Domingo Ele mete o Domingo 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 Ia ser outro nível de errado Tá legal Ia ser muito bom Não, ia dar uma bola depois Mas ia valer a pena, Ed Faz da próxima vez Deu um molinho, Ed Deu um molinho Ele é comediante bonzinho Ele não faria Ele não faria Ele é Ele é É bem quiso Não é um filho da puta Que nem você Não é isso que eu queria dizer Sem dizer isso Tá Que bom você tá aqui Pra defender Obrigado Ô Você porque eu precisar Eu vou te amar Tá bom, meu amigo? Eu vou te amar